E um campeão de fisiculturismo morreu após sair para uma pescaria com um amigo. Pois é, em depoimento, esse amigo contou que precisou sair para pegar algo em casa e que quando voltou já encontrou o atleta morto. O lago em que ele foi encontrado morto tem apenas 90 centímetros de profundidade. A polícia também não descarta a possibilidade de um homicídio. A vítima era campeã de fisiculturismo na Romênia e deixa a esposa e a filha. E você não esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. Basta clicar no inscreva-se que está aí embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.